Vamos ver agora, esse aqui é o Ferrari, tá? Bota a mão aqui aí. Solta esse dedo aqui. Faça assim. A pessoa tem alguns órgãos do corpo humano que são essenciais pra vida. Se você perder esses órgãos, você... Já era, né? Já era. Esse aqui é seu rim. Meu rim? É, esse aqui é seu rim. Se seu rim tiver bom, você vai dar duas batidinhas aí. Se eu cheque meu rim é pronto, oi. O rim dele tá bom, tá? Tá até 5. Oi, menino, tá bom. O rim dele tá bom da peste. Esse aqui é seu fígado. Esse aí, meu fígado. Eu não bebo, eu só bebo suco. Tá, só bebe suco, viu, pessoal? Oi, tá bom. Tá meio cansado, mas tá bom, tá vendo? É. Esse aqui é seu coração. Meu coração. Esse aqui é seu coração. Deixe umas batidinhas pra ver. esse pão. Oi. Oi, é ligeirinho. Não, 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 não. Tá comendo a minha de profeta. Tá comendo a minha de profeta toda. Isso aqui é aquele negócio lá que vai fazer seu menino vir. Ei, ei, ei. Esse aqui é todo dia. Todo dia. Todo dia é isso aqui. Levanta ele aí. Oxa, 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 oxa. Ó, Jéssica. Explica esse negócio aí, Adriano. Não, não. Esse aqui é seu negocinho. Vai. Vai, Jéssica. Como é que vai fazer o menino desse jeito? É porque hoje eu não tomei meu dadal. Ah, pô. É porque hoje eu não tomei meu dadal. 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 É porque hoje eu não tomei meu dadal.